E aí galera, beleza? M2Games de volta com mais um vídeo de Call of Duty Mobile Como sempre, trazer novidades, dicas e informações do jogo para vocês Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou fazer uma gameplay aí com essa escopeta aqui Meu amigo, que na minha opinião galera, é a pior arma do jogo Uma das piores, tá? Porque também eu acho que a Ticom é horrível Mas essa arma aqui eu acho que chega a ser pior que a Ticom É uma escopeta, tá? A HS0405 Olha a cadência, cara, 5 de cadência Tem um dano alto, tem uma precisão boa, uma habilidade também é boa Mas cara, olha a cadência, é um tiro, depois de meia hora você vai dar outro tiro É muito, eu vou mostrar para vocês que é muito ruim Porque o COD é um jogo muito rápido O COD Mobile é um jogo muito rápido Então, você não pode ser lento Porque o cara vai te fritar com a SMG, vai te fritar com a R Enfim, vai te passar o Serol fininho se você não for rápido E essa arma aqui, você não fica rápido, de maneira alguma, tá? Fica rápido o movimento, sim, você pode conseguir ficar zigue-zagueando a frente do cara Mas, ninguém é bobo nesse jogo Vou mostrar para vocês aqui que essa arma é muito ruim, tá? Vou jogar uma gameplayzinha aqui, mata-mata no eletro, olha o mesmo Tá? E vou mostrar para vocês que, cara... Meu Deus do céu, cara, isso é muito ruim Vocês vão ver que não é mentira minha Estando offzinho, tá? Beleza Cara, eu nem vou mirar para atirar Porque mirar para atirar é pior ainda, tá? Se mirar para atirar é pior ainda Eu vou atirar mesmo no hipfire mesmo e... E boa, beleza? Estou vendo que vai dar ruim, cara Estou prevendo, estou prevendo uma coisa ruim acontecer Cara, que arma ruim demais, meu Deus do céu Oh, ativismo, por que você bota isso no jogo? Só para colocar mesmo? Não tem utilidade, é muito lenta E vamos ver que não é mentira minha Vou fazer aqui, por aqui, olha Consegui matar os caras ainda Não sei como Reloadando, cobre-me Nossa Ah, velho Só porque falei que era ruim, estou jogando bem com ela Está de sacanagem com a minha cara Vamos pensar, não é mentira Ah, está de sacanagem, porque falei que a arma é ruim Ah, estou jogando bem com ela Ah, agora não deu, estou falando Não tem como, tem que ser de perto Não tem como, cara frita Tem que jogar na... Eu vou ir Corre Ah, mano Cara, ficou puto Eu estou jogando lá Nossa, mãe Está bem, olha Meu Deus, velho Toma Nossa Tem móvel, eu vou botar o silêncio mortal Ah, mano Eu vou botar o silêncio mortal Não vou botar o silêncio mortal Corre Corre Ah, mano Nossa, é muito ruim, velho Não dá, velho Tem que ser muito de perto Objetivo quase completo Só assim mesmo Nas costas Enraum E Hostos cara em cima corri Ah, não deu pra... Meu Deus, velho Essa raiva é muito, na moral, é muito ruim Não tem como É muito ruim Vou fazer o seguinte agora, vou botar o silêncio imortal E vou colocar também Pra não ser identificado pelo Eevee Tá, os perks Vou mudar aqui Nossa, velho Ah, é muito ruim, só de perto, meu Não consegui matar bastante com ela Eu consegui matar bastante com ela Deixa eu ver quantas kills eu fiz Ah, fiz 10 kills, mano Debo ir só 5 vezes com ela É o seguinte agora, vou mudar aqui, ó Deixa eu mudar aqui Vou botar o Dead Silence Nesse mortal, né Vou botar aqui Pra não ser Equipamento pesado Pra não ser rastreado pelo Eevee, tá Vambora Vou botar pra me movimentar rápido Peso leve Agora sim, meu irmão Agora segura, hein Vambora Vim uma merda Ai, meu Deus do céu, velho Vambora, galera Achei a mapa do que tal aqui, ó Buxo Só vamo Puxar ela aqui já, ó Vou pegar uma minazinha ali Já vim Ai, meu Deus do céu Só vim Vim Ai, meu Deus do céu Eu não Matei não Não creio Não creio, velho Você viu Deu tiro na casa O maluco O maluco não morreu Nossa Essa arma aqui é muito ruim Minha não tem como... Corri! Headshot! Ah! Confundi o nome ali! O cara aqui em cima, véi! Ah, esse cara aí, pelo amor de Deus! Toma! Ah, agradecer bobo! Tá campeirando aí? Toma! U.A.V. Recon standing by. U.A.V. Recon standing by. U.A.V. Recon standing by. We tied for the lead. Meu Deus! We've taken the lead. We've taken the lead. Reloading. U.A.V. U.A.V. Online. It's too close, sniper. We've taken the lead. Contact with enemy! We tied for the lead. Campeleão de novo, filhão. Campeleão de novo. Que isso? Encaixou a play. Nossa, velho. Encaixou a play. Ai, meu Deus do céu, velho. Quê? Mocotão, cua. Aqui é uma roupa. Ah, eu tô falando. Ela é muito lenta. Você não dá pra reagir rápido. É muito lenta. Ah, eu não matei. Ah, eu atirei primeiro, velho. Roubado. Boom, headshot. O cara aqui dentro é a pessoa minha. Olha ele, fala ele. Não me ouviu, ó. Toma. Ah, eu ia matar o último. Ah, velho. Coete, meu. Ah, tá, pra se eu tiver perdido. Cara, tem que... Pra jogar com ela, tem que jogar muito. Tem que saber jogar muito. Sem sacanagem, velho. Tem que saber jogar demais. Porque ela é muito lenta. Ela é muito lenta. Demais, demais. Lenta demais. Mas aí, ouviu? Se eu... O Dead Siren, esse cara fica desesperado. Porque não escuta. Não escuta. De jeito nenhum. E se errar um tiro com ela, mano. Tchau e benção. Tchau e benção. Se errar, já era. É caixão. Consegui... Joguei bem com ela. Consegui jogar bem, hein? Mas ela é ruim, pessoal. Na moral, ela é muito ruim. Sem sacanagem. É muito ruim essa cara. Ai, meu Deus do céu, velho. Muito ruim. Mission accomplished. Good work. Ai, fiz 18 kills ainda. Caraca, mano. Fiz 18 kills. Muito bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a gameplay. Se curtiu, não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Naquela força para os primeiros games. Tamo junto. Valeu para nós. Até a próxima. Falou! Tchau, tchau.